Jacuipense, Rafael Bastos, chutou direto! Tá na rede! Gol! E é do Jacuipense, golaço! Que categoria na falta cobrada pelo Rafael Bastos! Conhece muito o Rafael, estava precisando de uma chance, e olha aí na falta, perfeita cobrança! O Matheus Claus se esticou, mas não achou! Empata o jogo, Jacuipense! Rafael Bastos, 24 minutos do segundo tempo, que capricho, que cobrança, como é bonito ver um gol de falta! Olha aí, a nossa arquibancada vitória, torcida maioria do Bahia, e só o Zé Carlos ali, fazendo a festa! O Cavaleiro Solitário, torcedor do Jacuipense, que está comemorando, tem que comemorar mesmo, um golaço desse do Rafael Bastos!